Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou instalar esse painel de LED aqui, ó Eu quero passar várias dicas pra você, dicas top pra te ajudar Então esse aqui é um painel de LED, ele é de 24 watts, ele é 6000 Kelvin, então ele é branco Aqui é o driver dele, ó Então eu quero te mostrar como é que eu faço pra instalar Eu faço aqui como se fosse um gabarito, ó Aproveito a própria caixa, a própria embalagem E eu recorto aqui, ó, lógico menor que o acabamento Mas ele tem que ser um pouquinho maior que a parte que vai embutir Eu já fiz ali a marcação do centro da luminária E agora é só a gente pegar o centro do gabarito Agora tá alinhado o centro, agora é só a gente alinhar a borda Que é a luminária quadrada, além de alinhar o centro, a gente precisa alinhar a borda Pra que a rotação fique correta, né, pra ele não ficar torto Então aqui, ó, depois de colocar no lugar e alinhado É só a gente fazer a marcação com o próprio serrote de gesso Então eu já aproveito a parte do corte dele pra fazer a marcação Pra gente poder saber a linha certinha onde a gente precisa cortar E aí pra facilitar eu uso a furadeira pra fazer os furos Porque aqui é gesso, e gesso é muito mais chato Eu não gosto de usar furadeira assim porque esse gesso ele estraga muito a furadeira Esse pozinho ele é muito fino Quando é drywall eu faço direto com o cortador E esse furo eu uso pra poder colocar inicialmente ali o serrote pra começar a fazer os cortes Agora é só fazer os cortes conforme a marcação que já fizemos anteriormente E aí Agora é só a gente fazer os cortes conforme a marcação que já fizemos anteriormente Fazer a instalação elétrica E aqui eu vou utilizar o conector É questão de costume Tem pessoas que não gostam de usar conector Mas olha a facilidade Eu acredito que enquanto não tinha conector A gente tinha que usar a fita isolante e ficar feliz Mas agora que tem conector que é muito mais fácil Nós precisamos evoluir Olha a facilidade e a rapidez que a gente faz uma instalação Agora eu vou ajustar Então eu já fiz o corte Agora eu preciso ir encaixando ali E ver aonde que eu preciso cortar mais pra ele ajustar Você viu que não encaixou direitinho Então eu preciso tirar e cortar novamente E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.